Olá, abençoados e abençoadas, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje, vamos trazer o livro de Deuteronômio, do capítulo 1 até o capítulo 17. Então, se você acha esse vídeo importante para os seus estudos, eu já te peço para você acompanhar e ficar até o final. E se lá no final você achar que esse vídeo foi relevante para você, eu te peço para se inscrever no canal e deixar um like caso tiver gostado muito do vídeo. Deuteronômio, capítulo 1. Ordem para deixar Oreb. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste de Jordão, na Arabá, de fronte de Suf, entre Parã e Toféu, Labã, Azeroth e Dizaab. Em 11 dias, se vai de Erobe a Cádiz Barnea, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou os israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. E isso foi depois que ele derrotou Sion, rei dos Amorreus, que habitava em Esbon e em Edrei. Derrotou Og, rei de Bazan, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moab, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Erobe, Vocês já ficarão bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a Serra dos Amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Negebe, e ao longo do litoral, a terra dos Cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Moisés, ponham esta terra diante de vocês. Entrem e tome posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, e aos seus descendentes. Moisés nomeia auxiliares. Naquela ocasião, eu disse a vocês, Não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique mil vezes mais e os abençoe, conforme prometeu a vocês. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolha um homem sábio, criterioso e experiente de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então, convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes, atendam às demandas de seus irmãos, e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotos, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis, e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu ordenei a vocês tudo o que deveria fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus nos tinha ordenado, partimos de Oreb, e fomos para a Serra dos Amorreiros, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim, chegamos em Cádiz-Barné. Então eu disse a vocês, Vocês chegaram à Serra dos Amorreiros, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra, e tomem posse dela conforme o Senhor, o Deus dos antepassados, disse a vocês, Não tenham medo nem desanime. Vocês todos vieram dizer-me. Mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos, e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso, escolhi doze de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao Vale de Escu, e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato, Essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá, é boa. Rebelião contra o Senhor Vocês, contudo, não quiseram ir, e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, O Senhor nos odeia, e por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos Amorreiros, e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram, quando disseram, O povo é mais forte, mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os enaquins. Então eu disse a vocês, Não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por você, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram, até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite, e numa nuvem de dia, procurando lugares, para vocês acamparem, e mostrando a vocês, lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu, o que vocês diziam, erou-se e jurou, Ninguém desta geração má, verá a boa terra, que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele, e a seus descendentes, a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor, de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor, erou-se contra mim, e me disse, você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encorajo, pois ele fará com que Israel tome posse dela, e as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra, eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta, e partam para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Então vocês responderam, pecamos contra o Senhor, nós subiremos, e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês, preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. mas o Senhor me disse, diga-lhes que não subam, nem lutem, porque não estarei com eles, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. rebelaram-se contra o Senhor, rebelaram-se contra o Senhor, e com presunção, subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam, os atacaram, os perseguiram como enxame de abelhas, e os arrasaram desde Seir, até Orman. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então, vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram por muito tempo. Deuteronômio Capítulo 2 Jornadas no Deserto Então demos meia volta, e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse, vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas, agora vão para o norte, e diga ao povo, vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem, e a água que beberem, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes quarenta anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, e não tem faltado coisa alguma a vocês. Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota da Arabá, de Elate, e de Ezion Jebé. Voltamos, e fomos pela rota do deserto de Moab. Então o Senhor me disse, não perturbem os Moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Zemins habitavam nesta terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os Moabitas, os chamavam de Emins. Também em Seir, antigamente habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú, os expulsaram e os exterminaram, e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim, atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barnea e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhe havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles, e por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse, vocês estão prestes a passar pelo território de Moab, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra dos refaíns, que ali habitaram no passado. Os Amonitas os chamavam de Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou, e os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos Aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os Kaftoritas, vindo de Kaftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seon, rei de Esbon e a terra dele. Comecem a ocupação. Entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. A derrota do rei Seon de Esbon No deserto de Kedemot, enviei mensageiros a Seon, rei de Esbon, oferecendo paz e dizendo, deixe-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Por prata, nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os Moabitas, que habitam em Ah. Assim, chegaremos ao Jordão e atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seon, rei de Esbon, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse, estou entregando a você, Sion e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então, Sion saiu à batalha contra nós em Jazá, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós e o derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos. Desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram. Ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Capítulo 3 A derrota do rei Og, de Bazan. Depois, voltamos e subimos rumo a Bazan. Og, rei de Bazan, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse, não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos com todo o seu exército e dei a você também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seon, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazan, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Em toda a região de Argobi, o reino de Og, em Bazan. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito com Seon. rei de Esbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais todos e o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Foi assim que, naquela ocasião, tomamos desses dois reis Amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro do Arnon até o Monte Hermon. Os Sidonios chamam o Hermon de Sírio. Os Amorreus os chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bazan, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazan. Og, rei de Bazan, era o único sobrevivente dos refaíndes. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, quatro metros de comprimento e um metro e oitenta centímetros de largura. Ela ainda estava em Rabá, dos Amonitas. A divisão da terra. Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroé, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade com as suas cidades, deio às tribos de Rubem e de Gade. O restante de Gileade e também toda a Bazan, o reino de Og, deixou a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob, em Bazan, era conhecida no passado como a terra dos refaíndes. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, até a fronteira dos Jesuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu o nome de modo que, até hoje, Bazan é chamada povoados de Jair e desde Gileade a Maquir. As tribos de Rubem e de Gade deem a região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon, a fronteira que passava bem no meio do vale, e até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Dei-lhes também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Kineret até o mar de Arabá, que é o mar salgado, abaixo das encostas do Pisgah. Naquela ocasião, eu ordenei o seguinte a vocês. O Senhor, o Deus de vocês, deu esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas armados para a guerra. Deixem nas cidades que dê a vocês as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos, que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descansa aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois, vocês poderão retornar cada um à propriedade que recebeu. Deus proíbe Moisés de atravessar o Jordão. Naquela ocasião, também ordenei a Josué. Você viu com seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis. Assim, o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião, implorei ao Senhor. Ó soberano Senhor, Tu começaste a mostrar ao Teu servo a Tua grandeza e a Tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as Tuas obras e os Teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu Te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse. Não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e o encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá, por herança, a terra que você apenas verá. Então, ficamos acampados no vale diante de Bet-Pior. Deuteronômio, Capítulo 4 Exortação à Obediência E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem as palavras que eu ordeno a vocês e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Balpeor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Balpeor, mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu ensinei a vocês decretos e leis como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos, ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me terem quanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os dez mandamentos, escreveu-os sobre duas tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. A idolatria é proibida. No dia em que o Senhor falou a vocês no meio do fogo em Eurebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a um homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move perrente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto aquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor herou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações às quais o Senhor os levará. Lá, vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá, procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que o conjuramento fez com os seus antepassados. O Senhor é Deus. Perguntem agora, aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado a outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do povo como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe permanecer com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu Ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los. Na terra mostrou a vocês o seu grande fogo e vocês ouviram as suas palavras vindo do meio do fogo. E porque amou seus antepassados e escolheu a descendência deles, Ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes a fim de fazê-lo entrar e possuir como herança a terra delas como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus dá a vocês para sempre. Cidades de Refúgio Então Moisés separou três cidades a leste de Jordão para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar sua vida. As cidades eram as seguintes. Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Rubem, Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Introdução à Lei Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, os dois reis Amorreus, que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroé, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, isto é, Hermon, e incluía toda a região de Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pindga. Deuteronômio, capítulo 5, Os Dez Mandamentos de Deus Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse, Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando a você. Aprenda-os e tenha como cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Oreb. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face do meio do fogo no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu um monte. E ele disse, Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito e da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Honra a teu pai e tua mãe como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo nem sua propriedade, nem seu servo ou servo, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em voz alta, no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão e nada mais acrescentou. Então as escreveu em duas tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora por que deveríamos morrer? Este grande fogo por certo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo como nós ouvimos e sobreviveu. Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse. Ouvi o que este povo disse a você. E eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera, eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e anunciarei a você toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Deuteronômio, capítulo 6, amor e fidelidade a Deus. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que os ensinasse a vocês para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que lhe há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sobre juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando os seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Deuteronômio, capítulo 7 A destruição das nações Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus. São sete nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, nem deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviaram seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo e seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem a seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora a retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordena a vocês. Se vocês obedecerem a essas ordenanças e guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará e os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os seus frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéreo, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmo, essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles. os que se esconderem de vocês, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma vez só, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão. até que sejam destruídos. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobissem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Deuteronômio, capítulo 8. Memória das bênçãos do Senhor. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês. Para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses quarenta anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses quarenta anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água de fontes que jorram nos vales das colinas, terras de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordenam a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam para humilhá-los e prová-los a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Deuteronômio, capítulo 9 A razão da vitória Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de vocês. E você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tornar posse, pois você é um povo obstinado. O Bezerro de Ouro Lembrem-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Deste dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte quarenta dias e quarenta noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as duas tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte de dentro do fogo no dia da assembleia. Passados os quarenta dias e quarenta noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as tábuas da aliança e me disse, desça imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse, vejo que este povo é realmente um povo obstinado, deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte enquanto este ardia em chamas e as duas tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si o ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa, vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as duas tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros quarenta dias e quarenta noites. Não comi pão nem bebi água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele está virado ao ponto de destruí-los. Mas de novo, o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro, o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalei e o moí até virar pó e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote a Tavá. E quando o Senhor os enviou de Cádiz Barnea, disse, Entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles quarenta dias e quarenta noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo, Ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado, senão, os habitantes da terra de onde os tiraste dirão, Como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido e como eles odiavam, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com o teu grande poder e com o teu braço forte. Deuteronômio, capítulo 10 Novas Tábuas da Lei Naquela ocasião, o Senhor me ordenou, Corte duas tábuas de pedra como as primeiras e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam escritas nas primeiras, que você quebrou e você as colocará na arca. Então, fiz a arca de madeira de acássia, cortei duas tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com duas tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os dez mandamentos que havia proclamado a vocês no monte do meio do fogo no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito e lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos jacanitas e foram até Moserá. Ali, Arão morreu e foi sepultado e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali, foram pra Gude Godá e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança conforme o Senhor o seu Deus lhe prometeu. Assim, eu fiquei no monte quarenta dias e quarenta noites como da primeira vez e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá o Senhor me disse conduza o povo em seu caminho para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. Temer e obedecer ao Senhor E agora ó Israel que é que o Senhor o seu Deus pede a você senão que tema o Senhor o seu Deus que ande em todos os seus caminhos que ame e que sirva o Senhor o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. E que obedeça os mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje dou a vocês para o seu próprio bem. Ao Senhor o seu Deus pertence aos céus e até os mais altos céus a terra e tudo que nela existe. No entanto o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou e a vocês descendentes deles escolheu entre todas as nações como hoje se vê. sejam fiéis de coração a sua aliança e deixem de ser obstinados pois o Senhor o seu Deus é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos o grande Deus poderoso e temível que não age com parcialidade nem aceita subor ele defende a causa do órgão e da viúva e ama o estrangeiro dando-lhe alimento e roupa amem os estrangeiros pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito temam o Senhor o seu Deus e sirvam-no apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele seja ele o motivo do seu louvor pois ele é o seu Deus que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos os seus antepassados que desceram ao Egito eram setenta ao todo mas agora o Senhor o seu Deus os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu Deuteronômio capítulo 11 os grandes feitos de Deus amem o Senhor o seu Deus e obedeçam sempre aos seus preceitos aos seus decretos às suas ordenanças e aos seus mandamentos lembrem-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor o seu Deus a sua majestade a sua mão poderosa e o seu braço forte vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito tanto com o faraó rei do Egito quanto com toda a sua terra o que fez com o exército egípcio com seus cavalos e carros como os surpreendeu com as águas do mar vermelho quando estavam perseguindo vocês e como o Senhor os destruiu para sempre vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto até chegarem a este lugar e o que fez de Datã e a Abirão filhos de Eliab da tribo de Rubem quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com as suas famílias suas tendas e tudo que lhes pertencia vocês mesmos viram com seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez obedeçam portanto a toda a lei que hoje estou dando a vocês para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles terra onde há leite e mel com fartura a terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé como numa horta mas a terra em que vocês a travessão do Jordão vão entrar para dela tomar posse é terra de montes e vales que bebe chuva do céu é uma terra da qual o Senhor o seu Deus cuida os olhos do Senhor o seu Deus estão continuamente sobre ela do início ao fim do ano portanto se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês amando o Senhor o seu Deus e servindo de todo o coração de toda a alma então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra chuva de outono e de primavera para que vocês recolham seu cereal e tenham vinho novo e azeite ela dará pasto nos campos para seus rebanhos e quanto a vocês terão o que comer e ficarão satisfeitos por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e aprostar-se perante a eles caso contrário a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês gravem estas minhas palavras no coração e na mente amarrem-nas como o sinal nas mãos e prenda-nas na testa ensinem-nas a seus filhos conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho quando se deitarem e quando se levantarem escrevam-na nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra se vocês obedecerem a todos os mandamentos que mando vocês cumprirem amando o Senhor o seu Deus andando em todos os seus caminhos e apegando-se a ele então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês o seu território se estenderá do deserto do Líbano e do Rio Eufrates até ao mar ocidental ninguém conseguirá resisti-los o Senhor o seu Deus conforme prometeu a vocês dará pavor e o medo de vocês a todos os povos daquela terra aonde quer que vocês forem prestem atenção hoje estou pondo diante de vocês a benção e a maldição vocês terão benção se obedecerem aos mandamentos do Senhor o seu Deus que hoje estou dando a vocês mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor o seu Deus e se afastarem do caminho que hoje ordena vocês para seguir deuses desconhecidos quando o Senhor o seu Deus o estiver levado para a terra da qual vão tomar posse vocês terão que proclamar a benção no monte Jerizim e a maldição no monte Ebal como sabem esses montes estão do outro lado do Jordão a oeste da estrada na direção do poente perto dos carvalhos de Moré no território dos cananeus que vivem na Arabá próximos de Gilgal vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor o seu Deus lhe está dando quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês Deuteronômio capítulo 12 um único lugar de culto estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor o Deus dos seus antepassados deu a vocês como herança destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses tanto no alto dos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa derrubem seus altares esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus potes sagrados despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares vocês porém não adorarão o Senhor o seu deus como eles adoram seus deuses mas procurarão o local que o Senhor o seu deus escolher dentre todas as tribos para ali por o seu nome e sua habitação para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios dízimos e dádivas especiais o que em voto tiverem prometido as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos ali na presença do Senhor o seu deus vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito pois o Senhor o seu deus os terá abençoado vocês não agirão como estamos agindo aqui cada um fazendo o que bem entende pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e a herança que o Senhor o seu deus está dando a vocês mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor o seu deus dá a vocês como herança e ele considera a vocês descanso de todos os inimigos que o cercam para que vocês vivam em segurança então para o lugar que o Senhor o seu deus escolher como habitação do seu nome vocês levarão tudo o que ordenar a vocês holocaustos e sacrifícios dízimos e dádivas especiais e tudo o que tiverem prometido em volta ao Senhor e regozijem-se ali perante o Senhor o seu deus vocês os seus filhos e filhas os seus servos e servas e os levitas que vivem nas cidades de vocês por não terem recebido terras nem propriedades tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que agrade a vocês ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher numa das suas tribos e ali ponham em prática tudo o que ordenar a vocês no entanto vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem como se fossem carne de gazela ou de veado de acordo com a benção que o Senhor o seu deus der a vocês tanto quem estiver cerimonialmente impuro quanto quem estiver puro poderá comê-lo mas não poderão comer o sangue derramem-o no chão como se fossem água vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal do vinho novo e do azeite nem a primeira cria dos rebanhos nem o que em voto tiverem prometido nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais ao invés disso vocês comerão na presença do Senhor o seu deus no local que o Senhor o seu deus escolher vocês e os seus filhos e filhas os seus servos e servas e os levitas das suas cidades alegrem-se perante o Senhor o seu deus em tudo que fizerem tenham o cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua própria terra quando o Senhor o seu deus tiver aumentado o seu território conforme prometeu a vocês e vocês desejarem comer carne e disserem gostaríamos de um pouco de carne poderão comer o quanto quiserem se o local que o Senhor o seu deus escolher para pôr o seu nome ficar longe demais vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhes der conforme lhes ordenei e em suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem vocês a comerão como comeriam carne de gazela ou de veado tantos cerimonialmente impuros quantos puros poderão comer mas não comam o sangue porque o sangue é vida e vocês não poderão comer a vida com sangue vocês não comerão o sangue derramem-no no chão como se fosse água não comam para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos porque estarão fazendo o que é justo perante o Senhor todavia apanhem seus objetos consagrados e o que em voto tiverem prometido e dirijam-se ao local que o Senhor escolher apresentem os seus holocaustos colocando-os no altar do Senhor o seu Deus tanto a carne quanto o sangue o sangue dos seus sacrifícios será derramado ao lado do altar do Senhor o seu Deus mas vocês poderão comer a carne tenham cuidado de obedecer a todos estes regulamentos que estou dando a vocês para que sempre vá tudo bem com vocês e com seus filhos porque estarão fazendo o que é bom e certo perante o Senhor o seu Deus o Senhor o seu Deus eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar mas quando vocês a tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra delas e depois que elas forem destruídas tenham cuidado para não ser enganados e para não se interessarem pelos deuses delas dizendo como essas nações servem aos seus deuses faremos o mesmo não adorem o Senhor o seu Deus de maneira como fazem essas nações porque ao adorarem os seus deuses elas fazem todo tipo de coisa repugnante que o Senhor odeia como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses apliquem-se a fazer tudo o que eu ordeno a vocês não acrescentem nem tirem coisa alguma Deuteronômio capítulo 13 contra os falsos deuses se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los não deem ouvidos as palavras daquele profeta ou sonhador o Senhor o seu Deus está a ponto vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma sigam somente o Senhor o seu Deus e temam a ele somente cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe e obedeçam-lhe sirvam-no e apeguem-se a ele aquele profeta ou sonhador terá que ser morto pois pregou rebelião contra o Senhor o seu Deus que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão ele tentou afastá-lo do caminho com o Senhor o seu Deus ordenou a vocês que seguisse eliminem o mal do meio de vocês se o seu próprio irmão ou filho ou filha ou a mulher que você ama ou seu amigo mais chegado secretamente instigá-lo dizendo vamos adorar outros deuses deuses que nem você nem os seus antepassados conheceram deuses dos povos que vivem ao seu redor quer próximos quer distantes de um ao outro lado da terra não se deixe convencer nem ouça o que ele diz não tenha piedade nem compaixão dele e não o proteja você terá que matá-lo seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo e depois as mãos de todo o povo apedreje-o até a morte porque tentou desviá-lo do Senhor o seu Deus que tirou do Egito da terra da escravidão então todo Israel saberá disso todos temerão e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor o seu Deus dá a vocês para nelas morarem surgiram homens perversos e desviaram os seus habitantes dizendo vamos adorar outros deuses deuses que vocês não conhecem vocês deverão verificar e investigar se for verdade e ficar comprovado que se praticou esse ato detestável no meio de vocês matem ao fio da espada todos os que viverem naquela cidade destruam totalmente a cidade matando tanto seus habitantes quanto seus animais ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos como oferta ao Senhor o seu Deus fique ela em ruínas para sempre e nunca mais seja construída não será encontrado em suas mãos nada do que foi destinado a destruição para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira ele terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar-se conforme prometeu sobre o juramento aos seus antepassados somente se obedecerem ao Senhor o seu Deus guardando todos os seus mandamentos que estou dando a vocês e fazendo o que é justo para ele vocês são os filhos do Senhor o seu Deus não façam cortes no corpo nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos pois vocês são povo consagrado ao Senhor o seu Deus dentre todos os povos da face da terra o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal não comam nada que seja proibido são estes os animais que vocês podem comer o boi a ovelha o bode o veado a gazela a corça o bode montês o antílope o bode selvagem e a ovelha montês vocês poderão comer qualquer animal que tenha casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine contudo dos que ruminam ou tem o casco fendido vocês não poderão comer o camelo o coelho e o rato silvestre embora ruminem não tem casco fendido são impuros para vocês o porco também é impuro embora tenha casco fendido não rumina vocês não poderão comer a carne desses animais nem tocarem seus cadáveres de todas as criaturas que vivem nas águas vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas é impura para vocês vocês poderão comer qualquer ave pura mas estas vocês não poderão comer a águia o urubu a águia marinha o milhafre qualquer espécie de falcão qualquer espécie de corvo a coruja de chifre a coruja de orelha pequena a coruja orelhuda qualquer espécie de gavião o mocho o corujão a coruja branca a coruja do deserto o abutre a coruja pescadora a cegonha qualquer tipo de garça a polpa e o morcego todas as pequenas criaturas que enxameiam e tem asas são impuras para vocês não as como mas qualquer criatura que tem asas sendo pura vocês poderão comer não comam nada que encontrem morto vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês e ele poderá comê-lo ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros mas vocês são povo consagrado ao senhor o seu deus não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe o dízimo separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente comam o dízimo do cereal do vinho novo e do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do senhor o seu deus no local que ele escolher como habitação do seu nome para que aprendam a temer sempre o senhor o seu deus mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo senhor o seu deus e não puderem carregar o dízimo pois o local escolhido pelo senhor para lhe pôr o seu nome é longe demais troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o senhor o seu deus tiver escolhido com a prata comprem o que quiserem bois ovelhas vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem então juntamente com suas famílias comam e alegrem-se ali na presença do senhor o seu deus e nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades pois eles não possuem propriedade nem heranças próprias ao final de cada três anos tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano armazenando-os em sua própria cidade para que os levitas que não possuem propriedade nem herança e os estrangeiros os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se e para que o senhor o seu deus os abençoe em todo o trabalho das suas mãos Deuteronômio capítulo 15 o ano de cancelar as dívidas no final de cada sete anos as dívidas deverão ser canceladas isso deverá ser feito da seguinte forma todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou de seu parente porque foi proclamado o tempo do senhor para o cancelamento das dívidas vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês pois na terra que o senhor o seu deus está dando a vocês como herança para que dela tomem posse ele os abençoará ricamente contanto que obedeçam em tudo ao senhor o seu deus e ponham em prática toda esta lei que hoje estou dando a vocês pois o senhor o seu deus os abençoará conforme prometeu e vocês emprestarão a muitas nações mas de nenhuma tomarão emprestado vocês dominarão muitas nações mas por nenhuma serão dominados se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o senhor o seu deus está dando a vocês não endureçam o coração nem fechem a mão para com seu irmão pobre ao contrário tenham mão aberta e emprestem liberadamente o que ele precisar cuidado que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio o sétimo ano o ano do cancelamento das dívidas está se aproximando e não quer ajudar meu irmão pobre ele poderá apelar para o senhor contra você e você será culpado desse pecado dele generosamente e sem relutância no coração pois por isso o senhor o seu deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer sempre haverá pobres na terra portanto eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra a libertação dos escravos se seu compatriota hebreu homem ou mulher vender-se a você e servi-lo seis anos no sétimo ano dele a liberdade e quando fizer não o mande embora de mãos vazias dele como generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas dele conforme a benção que o senhor o seu deus tem dado a você lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o senhor o seu deus o redimiu é por isso que hoje dou a você essa ordem mas se o seu escravo disser a você que não quer deixá-lo porque ama você e sua família e não tem falta de nada então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta e ele se tornará seu escravo para o resto da vida faça o mesmo com a sua escrava não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo pois o serviço que ele prestou a você nesses seis anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado além disso o senhor o seu deus o abençoará em tudo que você fizer o primogênito dos animais separe para o senhor o seu deus todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar nem tosquia a primeira cria de suas ovelhas todo ano você e sua família as comerão na presença do senhor o seu deus no local que ele escolher se o animal tiver defeito ou for manco ou cego ou tiver qualquer outro defeito grave você não poderá sacrificá-lo ao senhor o seu deus coma-o na cidade onde estiver morando tanto cerimonialmente impuro quanto puro o comerão como se come carne de gazela ou do viado mas não poderá comer o sangue derrame-o no chão como se fosse água deuteronômio capítulo 16 a páscoa observem o mês de abib e celebrem a páscoa do senhor o seu deus pois no mês de abib de noite ele os tirou do egito ofereçam como sacrifício da páscoa do senhor o seu deus um animal dos rebanhos de bois ou de ovelha no local que o senhor escolher para a habitação do seu nome não o comam com o pão fermentado mas durante sete dias comam pães sem fermento o pão da aflição pois foi as pressas que vocês saíram do egito para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do egito durante sete dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte não ofereçam o sacrifício da páscoa em nenhuma das cidades que o senhor o seu deus der a vocês sacrifiquem apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome ali vocês oferecerão o sacrifício da páscoa à tarde ao pôr do sol na data da sua partida do egito vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local em que o senhor o seu deus escolher e pela manhã cada um de vocês voltará para sua tenda durante seis dias comam pão sem fermento e no sétimo dia façam uma assembleia em honra ao senhor o seu deus não façam trabalho algum a festa das semanas contem sete semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal celebrem então a festa das semanas ao senhor o seu deus e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do senhor o seu deus e alegrem-se perante o senhor o seu deus no local que ele escolher para a habitação do seu nome junto com os seus filhos e as suas filhas os seus servos e as suas servas os levitas que vivem na sua cidade os estrangeiros os órfãos e as viúvas que vivem com vocês lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos a festa dos tabernáculos celebrem também a festa das cabanas durante sete dias depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uves alegrem-se nessas festas com os seus filhos e as suas filhas os seus servos e as suas servas os levitas os estrangeiros os órfãos e as viúvas que vivem nas suas cidades durante sete dias celebrem a festa dedicada ao senhor o seu deus no local que o senhor escolher pois o senhor o seu deus os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos e a sua alegria será completa três vezes por ano todos os seus homens se apresentarão ao senhor o seu deus no local que ele escolher por ocasião da festa dos pães sem fermento da festa das semanas e da festa das cabanas nenhum deles deverá apresentar-se ao senhor de mãos vazias cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do senhor o seu deus os juízes nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o senhor o seu deus dá a vocês para que eles julguem o povo com justiça não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade não aceitem suborno pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos sigam única exclusivamente a justiça para que tenham vida e tomem posse da terra que o senhor o seu deus dá a vocês não a idolatria não ergam nenhum poste sagrado além do altar que construírem em honra o senhor o seu deus e não levantem nenhuma coluna sagrada pois isso é detestável perante o senhor o seu deus não sacrifiquem para o senhor o seu deus um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição isso seria detestável para ele se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o senhor dá a vocês for encontrado fazendo o que o senhor o seu deus reprova violando a sua aliança e desobedecendo ao meu mandamento estiver adorando outros deuses prostrando diante deles ou diante do sol ou diante da lua ou diante das estrelas do céu e vocês ficarem sabendo disso investiguem o caso a fundo se for verdade e ficar comprovado que se fez tal abominação em Jael levem um homem ou uma mulher que tiver praticado esse pecado à porta da sua cidade e apedrejo até a morte pelo depoimento de duas ou três testemunhas tal pessoa poderá ser morta mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha as mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder a sua execução e depois as mãos de todo o povo eliminem o mal do meio de vocês os tribunais se para os seus tribunais vierem casos difíceis de mais julgar sejam crimes de sangue litígios ou agressões dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor o seu Deus e procurem os sacerdotes levitas e o juiz que tiver exercendo o cargo na ocasião apresenta-lhe o caso e lhes darão a vocês o veredito procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher tratem de fazer tudo o que eles ordenarem procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles derem a vocês não se desviem daquilo que eles determinarem para vocês nem para a direita nem para a esquerda mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor terá que ser morto eliminem o mal do meio de Jael assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia o rei se quando entrarem na terra que o Senhor o seu Deus dá a vocês tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido vocês disserem queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor o seu Deus escolher ele deve vir dentre os seus próprios irmãos e Jaelitas não coloquem um estrangeiro como rei alguém que seja Jaelita esse rei porém não deverá adquirir muitos cavalos nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos pois o Senhor disse a vocês jamais voltem por este caminho ele não deverá tomar para si muitas mulheres se o fizer desviará o seu coração também não deverá acumular muita prata e muito ouro quando subir ao trono do seu reino mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor o seu Deus e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda assim prolongará o seu reinado sobre Israel bem como dos seus descendentes bom pessoal vamos ficando por aqui essa foi uma passagem do livro de Deuteronomes capítulo 1 até o capítulo 17 caso vocês tiverem alguma dúvida se vocês tiverem alguma sugestão podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês combinado? então é isso a paz do Senhor para vocês a paz do Senhor